E aí galera, tudo bem com vocês? Peraí que tem um negócio chamado rinite, tá aqui, presente, eu também. Primeiramente deixa eu agradecer ao blog Don't Starve BR, porque volte-me aí, me atualizo pelas informações que eles publicam lá e é um blog muito completinho, muito bonitinho, muito chuchuzinho. O link do blog eu vou deixar na descrição daqui do vídeo, pra vocês também poderem acompanhar, entendeu? Então vamos lá, Don't Starve Together, atualização, qualidade de vida 3. A qualidade de vida 2 e a qualidade de vida 1, se eu não estou enganada, não passou aqui pelo canal. Eu pelo menos não lembro de ter falado dela. Só que como já faz um certo tempo, talvez nem seja novidade pra vocês, então por isso eu não vou abordar ela. Vamos abordar a atualização feita ontem. Estamos de volta com uma outra atualização de qualidade de vida. Toda essa atualização contém algumas mudanças de configuração de mundo, e elas foram divididas em duas seções. Então ó, tem atualizações que são pro mundo, então as coisas que afetam o mundo depois que ele foi gerado, e a opção de geração, que são coisas que afetam a geração desse mundo, entendeu? Então vamos lá. O que tem de novidade no Don't Starve Together a partir de ontem, no caso? Os containers agora podem ser abertos por vários jogadores ao mesmo tempo, como geladeiras e baús. Então cai por terra um mod que normalmente eu indicava pra vocês, que é o No Blocking Container, se eu não me engano. E a ideia dele era justamente fazer isso, porque vocês já devem ter passado por isso. Você tem que ficar lá, esperando a boa vontade do ser humaninho, pegar as coisas da geladeira enquanto ele tá usando a panela, sendo que tem outras três panelas que podiam estar sendo usadas, mas o bonito tá lá, olhando pros pedaços de carne estragando na geladeira, que a geladeira anda aberta e você sem poder usar. A partir de agora, graças a clay, isso não mais vai acontecer. Todas as ações podem ser repetidas clicando e segurando o botão de ação. Anteriormente a gente podia fazer isso como, clicava pra, por exemplo, dar a primeira machadada no computador, isso óbvio, e daí você segurava a barra de espaço e ele ia continuar dando a machadada. Agora você pode clicar e daí a partir do segundo clique que você segura, ele vai cortar ou picaretar ou martelar. Vai continuar essa mesma ação só de você segurar o mouse. Isso também facilita bastante. Todas as receitas de crafting podem ser repetidas clicando duas vezes e segurando o botão de criação. Itens que você vai refinar como cordas, tábuas, mais blocos de pedra, você vai conseguir clicar e daí segurar e vai repetir a receita. Ah, essa daqui eu adorei. Definir opções de geração para mais não mais vai gerar mais desse objeto em cada bioma. Agora só vai gerar mais desse objeto em biomas onde esse objeto já existe. Por exemplo, uma coisa que aconteceu bastante, se você ia lá na configuração do teu server e colocava pra ter mais, daquele matinho do pântano, você encontrava aquele matinho do pântano em qualquer lugar, bioma de savana, bioma nada a ver, assim você encontrava. Agora, depois dessa atualização, não vai mais ter esse problema. Vai ter mais daquele determinado item que você quer, mas só no bioma que ele nasce. Ou seja, se for o matinho do pântano, vai estar cheio de matinho do pântano no pântano. E os mobs mecânicos, eles não spawnam em qualquer lugar? Não. Veja bem, sates, até onde eu entendi, posso estar errada. Mas a ideia é que, tipo assim, se você coloca um item no mais, só que esse item normalmente pertence a um determinado bioma, agora ele só vai nascer nesse determinado bioma, acho que a gente pode considerar o bioma deles aquele tapetinho que eles estão, entendeu? Eles não spawnam aleatoriamente, tipo, não é como se você estivesse andando no pântano e você encontrasse um daquele perdido lá no pântano. Você encontra eles normalmente naquele tapetinho. Então talvez ao invés de ter, por exemplo, 3 daqueles bichos, quando você coloca o mais, vai ter 5 ou 6 daqueles bichos. As configurações de mundo, coisas que afetam o comportamento do jogo depois que o mundo foi gerado, agora podem ser alteradas depois que o mundo foi gerado. Isso aqui também achei maravilhoso. Porque o que acontecia muito? Às vezes eu... Ah, vou criar um mundo novo aqui. Ainda mais quando eu ia jogar com inscritos dentro do Discord. Ah, vou criar um mundo novo aqui. Pá, pegava, configurava ele no padrãozão mesmo e ia lá jogar. Aí, enquanto a gente estava jogando, tipo, vinha um inscrito ou outro dava uma ideia legal pra mudar a configuração daquele server, mas não dava mais porque a configuração não permitia, né? Depois que você criava o seu mundo, as configurações teriam que permanecer as mesmas. E aparentemente, agora não temos mais isso. Podemos mudar a configuração mesmo depois que o mundo já tenha sido gerado. O menu de mundos customizados foi revisado pra permitir que pré-definições personalizadas sejam nomeadas. Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você cria um server, você consegue fazer alguns presets. Assim, quando você vai criar um mundo e você vai mudar as configurações dele, lá no cantinho, você consegue colocar, por exemplo, configurações do Don't Starve padrão ou com configurações do Don't Starve Together, que tem a diferença lá das Berries, por exemplo, que tem um e não tem outro. Então, esses tipos de presets já existiam, só que eram só do jogo. Você até podia salvar conforme você mexia na configuração, mas ele você não podia renomear até onde eu me lembro. E agora vai poder, até onde eu entendi essa atualização. O menu de comandos do servidor, por exemplo, reverter, regenerar mundo, etc., agora está acessível através do botão comandos do servidor no menu de pausa. Hum, interessante. A tela de listagem do jogador, o placar, agora também pode ser acessada através do menu de pausa. Acho que esse placar do jogador é quando você aperta Tab, sabe? Aparece a listagem de personagens que estão no teu servidor. Tenho quase certeza que é isso. Adicionadas as configurações de mundo para ajudar as pessoas que entram no servidor. Essas configurações só devem ter impacto nos servidores públicos. Se você está hospedando localmente seu próprio mundo privado, que só você e alguns amigos jogam, sua experiência não será afetada. Ah, então isso daqui são só para, eu acredito, que são só para servidores dedicados. Acredito que seja isso, pelo menos, só para servidores dedicados. Ah, eu queria até perguntar para vocês, vocês teriam interesse se eu fizesse um vídeo explicando como faz um servidor dedicado? Tudo bem que eu ainda preciso aprender como poderia fazer isso. Mas, se vocês se interessarem, eu trago aqui para o canal. Ah, o ano do Bífalo acabou. Como assim? Nossa, eu fiquei um tanto de conta chateada. Eu sei que a gente pode acessar lá no menu de configuração, mas eu não esperava por essa. Ai, migurazono. Bífalo Bell foi movido para o menu de criação de ferramentas. Mas, pera aí! Quer dizer que a gente vai poder continuar usando? O Bífalo Groomer foi movido para o menu de criação de estruturas. A receita mudou um pouco. As skins dos bífalos estão disponíveis o tempo todo. Ah, ué, mas e daí? Então, só tipo, não tem a competição? Você pode pegar um bífalo para chamar de seu, para você não se sentir sozinho e comprar skin para eles? É isso? Vão adicionar skin, paga para bífalo logo, logo. Ah, certeza, né? Imagina no Halloween, gente. O tipo de skin que eles não podem fazer para os bífalos. Certeza que a gente vai comprar. Eu sou uma. Loira, quando vai sair essa atualização? Essa atualização que eu estou falando agora já saiu ontem. Ela é uma atualização de qualidade de vida. Então, tipo assim, são pequenas mudanças que vão fazer diferença no jogo, mas não é o que eles chamam de uma grande atualização, sabe? Quando vem um personagem novo, ou vem uma determinada coisa que traz um tema, uma temática. Basicamente, a temática é melhorar a qualidade de vida no jogo. Então, essa atualização saiu ontem, dia 11 de março de 2021. Novas skins da coleção Victorian. Gente, olha esse Warmywood que parece... Esse Warmywood não, esse Wartox que parece uma gárgula. Meu Deus do céu. O resto dos sobreviventes receberam novas skins no baú Late Commerce Victorian Chest por R$16,59. Ou você pode obter toda a coleção Victorian no baú Complete Victorian Chest por R$47,49. Alguém tem cinquantão aí para me doar? Temos um novo bônus de login para você. O Warmy Hero Chest que contém quatro skins de buraco de minhoca. Caramba, que legal essa corte aqui. Olha, essa daqui lembra aquelas minhocas lá das cavernas. Essa daqui é aranha, provavelmente. Essa daqui eu não estou ligada, tipo, no que foi inspirado. Se foi inspirada alguma coisa que já existe. Aqui é naquelas plantas de olho lá da primavera. Então tá. Vamos por partes. Primeiro, assim que você entrar no seu Don't Starve após essa atualização, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu comigo aqui. Vai abrir um baúzinho e o seu presente diário, se você não resgatou ele ainda. Você vai conseguir, aqui ó, em Item Collection, Treasure, você vai encontrar o seu baúzinho. Aí você faz o Open Chest e você vai conseguir aquelas skins lá que a gente viu que são dos buracos de minhoca. Ah, e vamos ver as skins antes de começar a ver as coisas do jogo lá. E é assim dessa... não lembro quem que tinha perguntado lá, mas... É, a skin da World que faz lembrar o The Gord é desse negócio. Cadê? Olha só essa gárgula, gente. Que dúvida que eu vou comprar. Me lembra muito o filme do Corcunda de Notre Dame. Eu assisti esses dias ainda de novo. Eu sei todos os musicais daquele filme em inglês e em português. Gente, não sei se eu gostei dessa skin aqui do Woody, não. Acho que eu não gostei muito do cabelo dele. A roupa daqui tá bacana. Ah, e ela tá tão linda também. Então, resumidamente falando, se você tiver afim de comprar skins, se você tiver ou R$17,00 ou R$40,00 e quantos contos? Praticamente R$50,00 pra comprar tudo num pacote só. Tem novidade lá na loja. Vamos para o que interessa. Tá. Se eu for criar então... Ah, vamos fazer um teste aqui, ó. Esse daqui é o mundo que eu criei pra live da semana passada, se eu não me engano, né? Eu acho que foi. Então... Ah, eu consigo mudar as configurações. Antes eu não conseguia. Bacaníssimo. Ah, e é isso que eles falaram, ó. Essa é a diferença das World Settings, que são as configurações do mundo, e da geração do mundo. Ah, acho que esse tipo de coisa aqui talvez não tivesse antes, eles adicionaram. Então, eu não sei dizer quais são os 60 itens que aumentaram, por exemplo. Vimos que dá pra agora a gente mudar um mundo que já tinha sido criado, que era o caso do mundo do live loira. Ah, tem coisa nova aqui sim, ó. Dos sobreviventes. Ah, olha que legal! Pra pessoas... Tipo assim, digamos que você já tá num mundo, e a pessoa vai entrar a partir do dia 10, ela já... Tipo assim, a partir do dia 10, ela pode já entrar com alguns itens extras. Eu tinha entendido que isso era só em servidores dedicados, mas não. Isso é em qualquer servidor que você for criar. Continua dando pra entrar 6 pessoas. Agora, além de você apertar Tab, você consegue apertar Ask pra ver os players que tão jogando com você. E mais? Aqui, ó, um buraco de minhoca. Vamos lá. Clean Sweeper. Clean Sweeper, Brasil. É. É assim mesmo. Pelo menos uma das formas de usar o Clean Sweeper, ou as skins do buraco de minhoca, é assim. Meio medonha, né? Que fica. Tá, então vocês já viram, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês onde cria, né? Esse Clean Sweeper. Cria nava de magia. Muito obrigada, Astrocio. Aqui, ó. Só pra ilustrar melhor, você que não vai estar jogando com o Too Many Items ativo, no caso, você vai precisar... Não desse do chapéu aqui. Você vai precisar criar um desse daqui, ó. Criando um desse daqui, ó. Deixa eu desabilitar daqui. Ó, já libera a receita lá embaixo. Ah, é, desculpa. O Igor Vieira tá lembrando aqui. Acho que até o Astrocio tinha falado lá. E além de você poder fazer aquele espanadorzinho, o Clean Sweeper lá, você tem 25% de chance, se eu não me engano, que ele tinha escrito lá, de dropar ele quando você estiver cortando aquela árvore mal-assombrada lá. Então, pode ser que você esteja cortando pra conseguir recurso pra fazer o item e o item inteiro já cai na tua mão. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada por... Todo mundo que apareceu aí pra gente trocar umas ideias. Aparentemente... Não é promessa, vejam bem. Mas, aparentemente, eu vou tentar publicar vídeos terças e sábados. Isso, terças e sábados. Pra eu ter um espaço de tempo melhor pra poder editar os vídeos, né, mantendo todas as outras atividades que eu tenho já na minha vida. Então, antes era segunda e quarta, não deu certo, por isso que eu mudei pra quarta... Pra, desculpa, pra terça e sábado. Então, terças e sábados, às 18h, é pra ter vídeo novo. E todas as sextas-feiras, às 21h, a gente se encontra aqui, tá bom? Não deixem de seguir o Instagram da Loira Canhota, arroba Loira Canhota, hora a hora. Entrem lá pro Discord também, pra gente bater um papo, jogar junto. E fechou, galera. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês, tá bom? Tchau, tchau.